Confira as últimas notícias do Flamengo com o nosso canal. Fique por dentro de tudo o que acontece no mais querido e não perca nenhum lance. Inscreva-se agora mesmo e receba as atualizações em primeira mão. Pedro Alfineta Vitor Pereira ao vivo no Flamengo e declaração enlouquece na ação na web com a vitória após a estreia do Brasileirão. No último domingo, dia 16, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro, com destaque para o atacante Pedro. Autor do terceiro gol. Com a vitória do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro aproveitou a oportunidade de marcar o terceiro gol do tempo e elogiar o desempenho da equipe em campo. Em entrevista à Flá TV, Pedro também expressou suas expectativas para o novo técnico Jorge Sampaoli, que substituiu Vitor Pereira. Além disso, Pedro aproveitou para alfinetar o trabalho anterior do ex-técnico, o que causou um grande impacto na internet. A diretoria do Flamengo agiu rapidamente para buscar um substituto e acertou com Sampaoli, mesmo que a prioridade fosse a contratação de Jorge Jesus. A estreia de Sampaoli deve acontecer em breve na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O primeiro contato com o elenco será nesta segunda-feira, dia 17, quando encorajou a preparação para o confronto da competição internacional. O argentino deve estrear no próximo jogo do da Copa Libertadores da América, marcado para a quarta-feira, dia 19, contra o Nublense, no Maracanã. Espero que tenham gostado das novidades do Flamengo. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem o vídeo com a nação rubro-negra. Até a próxima!